A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam, se alguém te der uma bofetada numa face oferece também a outra, se alguém te tomar o manto deixa-o levar também a túnica, dá a quem te pedire, se alguém tirar o que é teu não peças que o devolva, o que vós desejais que os outros vos façam, fazeio também vós a eles, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis, até os pecadores amam aqueles que os amam, e se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim, e se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? até os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem de volta a mesma quantia, ao contrário, amai os vossos inimigos, fazeio o bem e emprestais sem esperar coisa alguma em troca, então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus, sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai-vos será dada uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso coro, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, se levarmos a sério este Evangelho, é uma verdadeira revolução, uma transformação profunda na vida das pessoas, que significa nadar contra a correnteza, quando alguém quer pagar o mal com o mal e nós aprendemos a fazer exatamente o contrário, pagar o mal com o bem, pagar dando sempre o bem e não ficar na medida que é a medida do pagão que empresta ou ajuda aquele que o ajuda. nós precisamos aprender essa chamada regra de ouro, de fazer tudo aquilo que nós desejaríamos que os outros fizessem a nós, mas também aprender a fazer uma outra coisa, a ser misericordiosos, ir além das medidas, além dos limites apenas humanos para viver do jeito que corresponde a vontade de Deus. É palavra de vida eterna.